O processo é o item de número 7, processo 48.500.005163.201640, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari, a vigorar a partir de 22 de março de 2017. O relator é o diretor André Pepitone da Nóbrega. A Companhia Jaguari é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende 1,8 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de 4,1 bilhões de reais. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, de número 1599, prorrogando até 7 de julho de 2045, com fundamento na Lei nº 12.783, no Decreto 7.805 e também no Decreto 8.461. E o termo aditivo contempla as condições de eficiência e qualidade do serviço, de gestão econômica e financeira, de racionalidade operacional econômica e de modicidade tarifária previstas no Decreto 8.461, bem como da nova redação às cláusulas econômicas do contrato. No processo tarifário de 2016, as tarifas da PCPFL de Aguari foram, em média, reajustadas em 13,25%, sendo 11,42 para os consumidores de alta tensão e 17,14 para os consumidores de baixa tensão. Isso tudo consta da Resolução 2028 de 2016. Observa-se que a Resolução Normativa 761 de fevereiro de 2017 aprovou nova versão dos submódulos do PRORET, que regulamenta o cálculo do reajuste tarifário anual e da revisão tarifária periódica das concessionárias de serviço público de energia que tiveram as concessões prorrogadas no termo do Decreto 8.461. Em 14 de março deste ano, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da CPFL de Aguari, as planilhas finais da revisão tarifária de 2017, consoante à Resolução Normativa 652 de 2015, que aprovou a revisão de alguns submódulos do PRORET. Então, a Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 53, consolidou o cálculo do reajuste que estamos promovendo agora em 2017 da Jaguari. E a Procuradoria Federal conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Bom, o reajuste anual da Jaguari conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 8,42%, sendo menos 5,31% na baixa tensão e menos 10,09% na alta tensão. E o efeito de menos 8,42% decorre do reajuste índice da parcela A e B, da retirada de componentes financeiros estabelecido no processo de 2016 e da inclusão de componentes financeiros apurados para serem recolhidos nos próximos 12 meses. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu, então, para o efeito médio de 3,81% ou o efeito médio de menos 8,42% ao se adotarem como base de comparação os custos da parcela A e parcela B, atualmente contidos nas tarifas, sendo 3,26% referente à parcela A e 0,6% à parcela B. Então, é 3,88% só no econômico. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados, nós temos, para compensar nos 12 meses subsequentes, contribuíram para uma redução de menos 1,84%, já o efeito da retirada foi de 10,46% na atual reajuste. Então, o gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduzem ao efeito médio. Então, nós tivemos um aumento de custos de transmissão e redução de todos os demais custos. E a tabela 2 apresenta, então, como é que teve esse comportamento. Então, nós temos uma parcela A com aumento de 23,26%, capitaneado, sobretudo, pelo custo de transmissão, e uma parcela B com aumento de 0,62%. Então, na parcela A, nós tivemos encargos setoriais reduzindo menos 3,10% e nós temos o custo de transmissão aumentando 6,74%, ou seja, aquele ressarcimento às transmissoras, eles contribuem praticamente com 5,79% desse item de transmissão. Tendo o custo de aquisição de energia caindo praticamente 0,5% e a receita irrecuperável com aumento de 0,03% nesse reajuste. Então, no IRT de 3,88%, aí entra o componente do financeiro, o atual processo menos 1,84% e o que está sendo retirado menos 10,42%, o que conduz ao efeito médio de 8,42%. E aqui, no que diz respeito aos itens financeiros que vão ser recolhidos no próximo período, eu chamo a atenção que já consta nesse item financeiro a previsão do risco hidrológico, que está contribuindo com 4,18% para o financeiro, mas o total do financeiro é menos 1,84%. Então, na parcela A, o valor dos encargos setoriais reduziu menos 11,56% em comparação com os referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo ao efeito médio de 3,10%. E destaca-se a redução do orçamento CDE-uso decorrente da aprovação das cotas da CDE para 2017, conforme a resolução homologatória 2.204-2017, contribuiu para o efeito médio de menos 2,97%. E a redução do encargo de serviço sistema e de energia de reserva, correspondendo à variação efeito médio de menos 1,06% do atual reajuste da concessionária. Os custos de transmissão variaram 112,70% em comparação com os valores referentes ao processo anterior, correspondendo ao efeito médio de 6,74%. E ressalta-se que a SGT estimou os encargos de uso de rede básica e fronteira proporcionalmente aos cálculos com a aplicação das tarifas vigentes. E previsão de encargo a partir de julho de 2017 até a data do próximo processo tarifário, incluindo o efeito do aumento da turde rede básica e da turde fronteira, que ocorrerá em julho de 2017. O custo da compra de energia sofreu uma variação de menos 0,86% em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo com menos 0,41% no processo. E as receitas irrecuperáveis, itens que passou a integrar, parcelar na metodologia de cálculo aprovada para as concessionárias que tiveram suas concessões prorrogadas, contribuiu para o aumento de 0,03%. O gráfico 2, então, apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. A gente chama a atenção que o mix passa de R$ 156,98 para R$ 155,63, uma redução de 0,9%. E aqui a gente vê o valor da energia individualizada. Então, nós temos a ANGRA, energia nuclear, valorada R$ 224,21 um megawatt. Nós temos a dos empreendimentos estruturantes do Madeira e do Xingu, valorada R$ 127,08 um megawatt. E temos o leilão de energia nova alternativa, por quantidade, sendo valorada R$ 157,64. E energia existente, que é térmica, por quantidade e por disponibilidade, é R$ 359,74. No que diz respeito à parcela B, ela está sendo atualizada pelo IPCA, entre março de 2016 e fevereiro de 2017, que respondeu por 4,76%, subtraído em um fator X de 1,93, bem como foram observados os valores de outras receitas. No cálculo do fator X, foram aplicados o PD e o T, que foram definidos lá na revisão tarifária da Jaguari. E para aferir o componente Q, relativo à qualidade do serviço, foram observados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados pelos distribuidores, com metodologia definida no submódulo 2.5 do ProRet. E no caso atual, o reajuste, foram utilizados apenas os pesos dos indicadores DEC e FEC, de modo que o valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B é menos 0,10%. E o gráfico a seguir, o 3 e 4, apresenta a participação de cada segmento de custos na composição da receita. Vamos nos deter o gráfico 4, que é a composição da receita com tributos. Então nós temos 33,1% de custo de energia, 15,2% de custo de distribuição, 9,5% de custo de transmissão, encargo setorial em 19,8% e tributos em 22,4%. E sobre os componentes financeiros, nós temos aqui, com destaque na nota técnica 53 da SGT, que a receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repassos da conta bandeira, que fora deduzida dos totais apurados da CVA Energia e CVA, em cargos de sistema e energia de reserva, contribuiu para que a tarifa da CPFL Jaguari não sofresse aumento adicional médio 4,42%. E a tabela apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. SGT apontou ainda a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos e a variação do GPM, que foi de 90,5% e do IPCA, que foi de 83,1% no mesmo período, conforme demonstrado no gráfico. Então, a tarifa residencial B1, ela cai de 441,05 para 417,37. E sobre a subvenção, nós temos que a Eletrobras deve passar a CPFL Jaguari em relação à competência de março 17 a fevereiro de 2018, o valor mensal é de R$ 247.520,13, e o valor inclui o ajuste à diferença entre os valores previstos e realizados no período de um ano anterior. Então, senhores diretores, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500-5163-2016-40, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Jaguari, que vai vigorar a partir de 22 de março, que conduz a um efeito médio de menos 8,42, sendo menos 10,09 para alta tensão e 5,31 para baixa tensão, fixar a TURD e a tarifa de energia, e estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo, aprovar a previsão de encargos do sistema de energia de reserva, e homologar em R$ 247.520,03 o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Jaguari, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Aqui são comentários, hoje com a Jaguari, completa as cinco empresas do grupo CPFL, que nós deliberamos o processo tarifário hoje. Elas têm um comportamento muito uniforme em relação ao processo. Primeiro, como foi destacado pelos relatores, tem o efeito que é mais ou menos na mesma grandeza de uma redução do conjunto dos encargos, a ordem de 3, 3 e poucos por cento em relação ao ano passado, isso é o que impacta o IRT, quer dizer, o que ele contribui com o IRT negativo, fundamentalmente em função da redução do encargo de energia de reserva e a questão da CDE. Tem também como em todos os processos uma redução relevante do custo de transmissão, em função da inclusão da cobrança lá da questão da RBS-E, aí da grandeza de 5 a 6 até 7, na maior, o conjunto do impacto da transmissão, do IRT, uma redução mais discreta, mas todas uma redução do custo de energia, parcela B, um impacto muito pequeno, sorte que oscila entre 2,56 negativo e 10,37 negativo entre essas 5 empresas, ou seja, todos os IRTs com efeito negativo, uma redução tarifária em todas elas. Isso também muito impactado pelo financeiro do ano anterior que está sendo retirado, daí a variação entre elas, dependendo do tamanho do financeiro que está sendo retirado, e também muito uniforme o valor final da tarifa, aquele gráfico que mostra a evolução da tarifa, todas elas um comportamento abaixo da variação do IGPM e do IPCA, e todas ali situando na faixa de 460, 470 reais por megote de hora, no caso da B1, exceto a Jaguari, que destoa um pouco para menos, 417 talvez seja uma das mais baixas tarifas. Então, aqui eu acho que essa tem uma amostra importante desse conjunto de empresas que mostra essa, vamos dizer assim, essa tendência em termos de comportamento. Também eu queria aproveitar esse processo para fazer um comentário de algo que nós divulgamos aí, talvez não tenha tido uma grande repercussão, mas eu acho que é importante reforçar a evolução que houve do ano de 2015 até 2015 para 2016, que é o ranking que nós divulgamos, de uma melhoria importante na qualidade do serviço prestado. Pelo conjunto das distribuidoras, como sabem, um dos parâmetros que nós medimos é a questão do DEC, quer dizer, a duração equivalente das interrupções, aí no consolidado Brasil, tivemos uma melhoria do serviço, comparativamente a 2015, 2016, em relação a 2015, de 15%, quer dizer, uma redução no DEC Brasil de 15%. É uma redução muito significativa. Quer dizer, caímos de 18,6 horas, em média, de ausência de interrupção de energia elétrica para algo em torno de 15,82. Colocando o outro lado positivo, talvez a gente tenha que exercitar mais esse lado, quer dizer, a energia esteve presente, sem interrupção, 99,82% do tempo. Eu acho que é um lado positivo de mostrar que, além de ser o serviço mais universalizado, praticamente 99,7%, é um serviço que tem uma boa qualidade. Eu acho que aí tem alguns fatores que certamente contribuíram para essa evolução na qualidade. O FEC também teve um pouco mais discreto, mas também uma melhora, ou seja, a frequência das interrupções também, houve uma redução em 2016, comparativamente com 2015. Claro que aqui, de novo, eu estou falando a média Brasil, pode ser que alguma outra empresa tenha tido um comportamento diferente desse, mas no conjunto das empresas, é esse comportamento. Então, eu dizia que um conjunto de ações certamente contribuíram para isso. Uma delas, que eu gostaria aqui de destacar, é o que nós denominamos plano de resultado. Nós selecionamos um conjunto de empresas que estava entregando uma qualidade pior do que aquela contratada, quer dizer, aquelas que estavam mais distantes da qualidade contratada, do que estava sendo apurado, e fizemos o chamado plano de resultado. Ou seja, fizemos uma gestão, uma fiscalização, um acompanhamento muito mais rigoroso. Eu costumo brincar que essa distribuidora teve um tratamento VIP do regulador. Ou seja, nós fizemos uma cobrança para que a empresa realmente melhorasse os seus processos, não para a gente interferir como se fosse uma cogestão, mas ela mostrar as ações que levariam à reversão daquela situação. Isso foi bem sucedido. Várias empresas apresentaram uma evolução muito interessante na sua melhoria da qualidade. Também eu acho que é relevante ressaltar o próprio modelo do contrato de concessão que nós usamos para prorrogar as concessões. Certamente, aquele modelo também induziu a um comportamento, um rigor maior nessa questão da entrega da qualidade contratada. Sou pena, inclusive, de abrir-se um processo com vista à caducidade. Então, eu acho que teve um conjunto destacando apenas esses dois, mas um conjunto de ações que a gente está colocando um foco muito forte na questão da melhoria da qualidade. Então, eu fico satisfeito em ver que os resultados estão aparecendo. Então, em 2016, em relação a 2015, houve essa melhora acentuada. Na verdade, esse nível do DEC, eu diria assim, é o melhor nos últimos nove anos. Então, houve não só a melhoria de 2015 para 2016, mas é realmente o melhor apurado nesse horizonte. Então, eu gostaria de destacar esses pontos. Bem, então, em votação. Eu voto com o relator. Com o relator. Também voto com o relator. Gostei da sintonia entre os dois aí. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari, a vigorar a partir de 22 de março de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de menos 8,42%, sendo de menos 10,09% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 5,31% para os conectados em baixa tensão. fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da CPFL Jaguari, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva e homologar em R$ 247.520,13 o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL Jaguari, de modo a custear os descontos e retirar da estrutura tarifária. Próximo item.